Olha, a gente está acompanhando uma situação do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, né? Está lotado, né? A UTI está lotada do hospital por conta de um vírus que está afetando as crianças principalmente e que causa problemas respiratórios nas crianças e está acontecendo numa época atípica. Isso acontece mais no inverno, está acontecendo mais no verão agora. A gente está falando durante a semana inteira sobre isso. Fomos em busca também de mais explicações sobre esse vírus. Daqui a pouco o Tiago Vasconcelos até vai falar sobre isso. Primeiro, eu vou chamá-lo aqui para a gente falar sobre essa notícia triste que a gente não gostaria de dar, já que a gente vem acompanhando essa situação do HCM, mas infelizmente uma criança assim acabou morrendo aí no hospital por conta desse vírus, né? Ô Tiago, boa tarde para você. Pois é, Annelícia, como você falou, infelizmente isso aconteceu, né? Boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. O HCM passou poucas informações. A gente sabe que tem a questão da proteção dos dados, em questão de sigilo. Mas o que a gente sabe é que uma criança, nós não sabemos se é menino ou menina, que deu entrada no hospital no sábado e aí o quadro foi se agravando, precisou de uma internação. Teve todos os atendimentos, segundo o que o hospital passou, atendimentos necessários para uma sobrevida, para tentar salvar a vida dessa criança. Mas a morte acabou acontecendo nessa segunda-feira, no comecinho dessa semana. Ontem o hospital confirmou essa informação então da morte causada por esse vírus, que está assustando muitas mães, inclusive está causando essa superlotação no HCM. Tanto nos leitos de UTI, a enfermaria agora está um pouquinho mais tranquila do que esteve anteriormente. Mas é um vírus com nome até um pouco difícil, sim-sirial é o nome desse vírus. E isso está, como eu falei, causando um medo muito grande, é um vírus respiratório, então causa, os sintomas são muito parecidos com a da gripe, por exemplo. E aí depois ele pode evoluir, acaba evoluindo de uma forma mais grave com as crianças, principalmente aquelas que têm menos de dois anos. E aí é necessário sim essa internação, muitas vezes em UTI, com intubação em alguns casos, e também leitos de enfermaria sendo usados para esses atendimentos. Nós somos em busca de respostas, Nelessa, para entender um pouquinho mais o que é esse vírus, como ele age no corpo, sintomas, como os pais podem fazer para proteger os seus filhos. A gente vai acompanhar na reportagem que eu fiz hoje cedo com o João Serantoni. Esse ferinha aí é o Cláudio, está com um ano e dez meses. Do lado, a mamãe Brenda, que está nesse momento torcendo para a recuperação do filho. É que ele está, desde a semana passada, internado na UTI do HCM, o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. Está entre as crianças que foram diagnosticadas com o vírus sim-sirial respiratório, o responsável pela lotação dos leitos do hospital. A Brenda conta que o Cláudio começou a ter alguns sintomas e acabou piorando rápido. Primeiramente, foi 39 graus de febre, muito alto. E só foi piorando, foi piorando. E no final da tarde, começou com uma febre muito mais alta. E aí começou a canseira, respiratória, tosse, nariz escorrendo. O pequeno ainda está entubado, se recuperando. E a mãe, já pensando em dobrar os cuidados em casa. A gente já toma todos os cuidados antes. Agora que aconteceu tudo isso, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. O vírus sim-sirial respiratório, na verdade, é um velho conhecido nosso, não é novidade não, mais comum nas crianças e também no inverno. Com a pandemia, os casos acabaram desaparecendo um pouco, diminuindo, e agora voltaram em um maior número. Em uma época nada normal, no calor. Hoje, os 30 leitos de UTI do HCM estão ocupados. A enfermaria, que conta com 45 leitos, está com 70% de ocupação. A doutora Márcia é infectopediatra. Conta que esse aumento de casos já era esperado. E tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje, de uma maior circulação de pessoas. Agora as pessoas voltaram a circular, voltaram a ficar mais próximas, né? As escolas voltaram. Então, com isso, começou a circular mais vírus e mais crianças acometidas. E aí nós tivemos esse impacto na ocupação hospitalar. Os primeiros sintomas são parecidos com o de uma gripe. Febre, coriza, congestão nasal. A médica ainda explica que muitos pacientes precisam de internação por causa do agravamento da doença. Quando ela agrava, é porque esse vírus acometeu as partes distais dos pulmões, né? Os pequenos bronquíolos. E esses bronquíolos ficam inflamados, começam a produzir muco, tem mais secreção. E a criança começa a ter o quê? Desconforto para respirar, cansaço para respirar. E esse cansaço, às vezes a criança precisa de oxigênio. Precisando de oxigênio, ela precisa ficar internada. Para essa pediatra, o momento agora é de ainda mais cuidado para os pais. Atenção com situações simples no dia a dia. Todos os pais, sempre que forem ter contato com as crianças, lavem as mãos, passem álcool gel. Principalmente, a gente está falando do vírus sensicial, que tem uma transmissão por contato com a secreção, contato com materiais, com fômitos. Então, é muito importante a lavagem das mãos e o álcool gel nas mãos toda hora. E o que a gente conseguir de diminuição de circulação, principalmente de ambientes muito fechados, também é uma conduta que agora vai ajudar a gente, principalmente, a diminuir esses casos mais graves nos ambientes de terapia intensiva e emergência. Bom, a doutora falou um pouquinho desses cuidados que são importantes para os pais. e por que esse vírus, o sensicial, é um nome até complicado de dizer, é até complicado para a gente falar para vocês. Por que é importante? Porque ele está lotando os hospitais, não só aqui em Rio Preto, mas também em boa parte do país, justamente por essa circulação que está acontecendo com a volta das atividades. Então, é importante que os pais tomem esses cuidados, façam uma precaução em casa. Não é nada muito além do que aquilo que a gente já sabe que é importante envolvendo o vírus, ainda mais vindo aí com a pandemia, com o Covid também. Então, são cuidados importantes para que essa lotação diminua um pouquinho e esses pacientes consigam ser atendidos. Não chega a um ponto de faltar leito. Aqui, por exemplo, quando os pacientes precisam ser atendidos, o HCM está naquela taxa zero, o leito de todos os ocupados tem que ser transferido, por exemplo, para outras unidades, quando existe esse atendimento aqui em Rio Preto. Então, a ideia é que os pais cuidem dos filhos para que o atendimento consiga acontecer sem uma maior superlotação ainda na nossa região. Ainda falando desse assunto, o pessoal da FAMERP aqui de Rio Preto, ali no hospital de base, também está participando de uma pesquisa que está acontecendo em todo o mundo, na verdade, uma fase de teste de uma vacina justamente envolvendo esse vírus para proteger as mães. E esses testes estão na fase 3, ou seja, a fase final de testes. A fase 1 e a fase 2 já provaram que a vacina é segura e eles estão acontecendo em gestantes. Gestantes aqui de Rio Preto, inclusive, podem se inscrever para participar desses testes. Os testes que são feitos em gestantes de 18 até 49 anos que estejam da 24ª até a 34ª semana de gestação. Então, entre esse período, dá para participar, sim, desses testes. A gente conversou com o doutor Maurício Nogueira, que é virologista, está coordenando esse teste da vacina aqui em Rio Preto. Ele explicou por que esse teste está acontecendo nas gestantes, por que esse público tem sido o alvo dessa fase da pesquisa. Essa vacina foi desenvolvida especificamente para ser utilizada em grávidas para que essas grávidas sejam capazes de transmitir a sua resposta imune para as crianças no primeiro ano de vida. Nós sabemos que as grávidas são capazes de transmitir essa resposta para a criança e que essa época da vida da criança não consegue produzir anticorpos com eficácia. Então, uma das poucas formas de proteger é através da mãe. Então, esse estudo foi desenhado e essa vacina foi preparada para que seja usada em pacientes grávidas. Olha, em todo o mundo, 9 mil gestantes vão participar dessa terceira fase de teste aí com a vacina. E o certo é que elas sejam acompanhadas, e isso vai acontecer também aqui em Rio Preto, por dois anos, para saber como elas vão evoluindo em questão de proteção e também os bebês, depois do nascimento, para saber se essa proteção também continua para essas crianças. A ideia, de acordo com o doutor Maurício, é que, mais para frente, outras vacinas sejam testadas em outras faixas etárias, já que é um vírus que não acomete só crianças, não idosos. Ele é comum a todas as pessoas, mas as crianças acabam sendo mais suscetíveis a esse vírus. Para participar, gestantes que estão acompanhando a gente, lembrando que tenham de 18 a 49 anos, entre a 24 e a 34ª semana de gestação, devem entrar no site do HB, que está aí na tela para vocês, fazer o cadastro, se inscrever, e aí, posteriormente, isso vai ser chamado para fazer esse teste com a vacina, lembrando que a vacina já se provou, sim, segura, não tem um risco para essas gestantes. No G1, a gente também deixou todas essas informações, Neleça, é mais fácil, o pessoal entra no G1, tem acesso também à reportagem, pode clicar no link e já vai direto para o acesso à página para fazer a inscrição. Legal saber que a FAMERP aqui de Rio Preto realmente se confirma, mais uma vez, como um centro de pesquisa, né, para desenvolver essas vacinas, fazer esses testes, e realmente tão importante nessa hora que a gente está vendo esse surto desse vírus nas crianças. Tiago, valeu, muito obrigada por todas as suas informações aí, viu?